Qual expressão tem como valor menos 10? Vamos resolver cada uma delas para encontrar qual delas dá como resultado o menos 10. Já deixa o like, porque quem curte e compartilha, passa na prova, hein? Vamos para a questão. Vou repetir a letra A aqui para a gente resolver. Quando você tem expressão envolvendo números positivos e negativos, eu indico que você adicione todos os positivos, depois todos os negativos, e no final faz a soma algébrica entre eles. Então aqui eu tenho 80 e o 20, que são números positivos. 80 mais 20 é igual a 100. E negativos eu tenho menos 60 e o menos 10, que dá menos 70. Agora eu tenho o positivo, que é o 100, mais 100 com menos 70. Os sinais são diferentes, o que eu devo fazer? Repetir o sinal do maior e subtrair, fica mais 30. Então não é a letra A. Na letra B eu tenho 39, que é positivo, e o 20, que é positivo. Somando fica 59. E negativo eu tenho menos 10 e o menos 10, que dá menos 20. Agora eu vejo a diferença entre eles. Mais 59 com menos 20 vai ficar mais, repete o sinal do maior e subtrai, 39. Então também não é a letra B. Na letra C eu tenho 10 mais 10, 20. E negativo eu tenho menos 10 com menos 20, que dá menos 30. Agora eu vou fazer a soma deles. Mais 20 com menos 30, sinais diferentes, eu vou repetir o sinal do maior e subtrair. Deu menos 10. Então é a letra C. Podemos até verificar a letra D, só para poder finalizar aqui todos os cálculos. Então aqui a letra D eu tenho mais 20 com mais 50, que dá mais 70. E juntando os negativos eu tenho menos 10 com menos 30, que dá menos 40. Mais 70 com menos 40, repete o sinal do maior e subtrai. Então fica mais 30. Bom, então confirmamos aqui que é somente a letra C, que tem menos 10 como resultado. Bons estudos e até a próxima aula!